Olá, ajudantes felizes! Agradeço-vos imenso! A sua fútua está lá dentro! Tomem bem conta dela enquanto estou fora! Estamos aqui para ajudar! Ora, ainda bem! Porque eu ia ficar devastada se lhe acontecesse alguma coisa! Não te preocupes! A pequenina está segura nas nossas mãos! Ótimo! S-D-U-H! Só demora uma hora! Oh, mal posso esperar para conhecer a fofinha! Oh, também eu! Ahm... Onde é que ela está? Ahm... Não a estou a ver em parte nenhuma! Oh! Laços e botões! Está ali! Deve ter saído enquanto falávamos com a Hilda! Oh, não! Ela não pode escapar! Sou fofa! Vem já aqui! Ela veio nesta direção! Está ali! Do outro lado da rua! Oh, boa, boa! Felizmente está bem! Oh! Aguinta, seu fofa! Nós vamos já! Quoaca! Quoaca! Tu queres brincar? Vamos brincar! Ops! Ela vai fugir! Acho que ela fez aquilo de propósito Oh, onde é que ela estará? Ali está ela Eu apanho-a Aqui, pxi, 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 pxi Vamos, vem à Margarida Vem à Margarida Eu disse vem à Margarida Vem cá Sou fofa Mini, prepara-te para apanhar Para apanhar? Oh, não! Acho que isso não é boa ideia, Margarida Ups, espero que não tenha medo das alturas Oh, Margarida, deve estar aterrorizada Pobre coitadinha Temos de trazer já para baixo Oh, pena Isto é alto demais Acho que estou a ficar um pouco tonta Olha, está mesmo por cima de nós Não fiques assustada Estás a salvo Somos muito pesadas Deixa o rabo não acuenta Oh, lá sim, Lacerotos Ela está salva Viva! Nikkei os superpilotos No Disney Junior